Fala Tricolada! Tranquilinho? Alexandre Antônio é meu nome? Seja muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vídeos diários sempre falando do Fluminense Futebol Clube, dois vídeos por dia. Então se você se inscrever aqui no canal Tricolada, você vai ficar super bem informado. Fazemos lives aqui aos domingos, sempre informando você, pré-jogo, pós-jogo, análise de jogo, análise de jogador, tudo, informação, tudo você encontra aqui. Então se você é Tricolor, você encontrou o canal certo para seguir e para se inscrever. E você? É você mesmo que eu estou falando. Está sempre aqui assistindo o meu canal, sempre assistindo meus vídeos, deixa até um like de vez em quando, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva aí, já chegamos ao número de 14 mil inscritos no canal e o canal está crescendo. Então colabora comigo, vamos chegar juntos, estamos juntos, somos Tricolores, vamos nessa caminhada aí para o crescimento do canal ser cada vez maior. Então vamos para a notícia. Você que está doido para ver o Odair demitido, saiba que o site UOL informou que ele está balançando no cargo e ele fica pressionado na função de treinador do Fluminense. Ele está pressionado nesse momento e tem até um jogo limite para a sua demissão. A bagunça no Fluminense continua. Na minha opinião, deveria ter sido demitido lá no final do Carioca, acabou. O Fluminense perdeu o título para o Flamengo, 40 dias de intervalo até o início do Brasileirão, demitiu ele ali, trazia um treinador, de preferência estrangeiro, mas infelizmente. Você acalma, não vai trazer. O Mário acha que isso é modinha, é uma coisa que vai passar com o tempo, não é do agrado dele. Faria um treinador naquela época, o treinador faria o trabalho de 40 dias para conhecer o elenco, organizar taticamente, dar uma cara para o time, porque o Fluminense nunca teve um rosto sobre o comando do Odair, mas não. A coisa foi empurrada com a barriga, foi levada de qualquer jeito e a gente chega nesse momento em que o comandante do time está com duas vitórias em 12 jogos, que é um absurdo, menos de 30% de rendimento, rendimento inferior ao do Fernando Diniz e continua no cargo e o Fluminense vai para a Arena da Baixada com o mesmo treinador, que deveria ter sido demitido no vestiário, no jogo contra o Bragantino ou antes, segundo a minha opinião. A gente vai para um jogo dificílimo contra o Atlético do Atlético Paranaense, as chances de perdermos jogando num campo de grama sintética são maiores ainda, porque o time do Atlético Paranaense é um time organizado, as chances de nós perdermos e irmos para um jogo importantíssimo na Copa do Brasil, porque esse mesmo treinador comandou o time que foi eliminado pelo time mequetrefe na Copa Sul-Americana, tivemos um prejuízo financeiro enorme com a eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana, mas esse treinador permaneceu e agora o jogo limite para permanecer no cargo é uma possível eliminação na Copa do Brasil contra o Figueirense. O Fluminense precisa fazer o resultado, está 1x0, o jogo vai começar 1x0 por Figueirense, porque ele ganhou a primeira partida e o Fluminense tem que reverter. E um time organizado por ele, ou aliás, mal organizado por ele, que precisa fazer mais de dois gols para poder classificar na Copa do Brasil. Então a chance de ir para uma disputa de pênalti, a gente sofrer, o time ser eliminado, são grandes, porque ele não vai consertar o comando técnico, não vai dar um rosto para o Fluminense, uma cara, ou ele não vai melhorar suas substituições e principalmente sua escalação daqui até esse jogo importante, que para mim é o jogo mais importante, se tornou o jogo mais importante para o Fluminense nesse ano de 2020. Porque o Fluminense sendo eliminado pelo fraquíssimo, com todo o respeito ao torcedor do Figueirense, fraquíssimo Figueirense que está sofrendo aí na Série B do Campeonato Brasileiro, ser eliminado é um banho de água fria tremenda na torcida tricolor. Essa mesma torcida que criou uma campanha é pelo Fluminense, que está agregando uma rapaziada muito sócio, muita gente se tornou sócio, que deu uma esfriada, uma diminuída aí depois da coletiva, vamos dizer assim, no mínimo arrogante do presidente do clube, poupando a torcida, falando que a torcida, deslenhando da torcida, dizendo que a torcida não tem o direito de reclamar, principalmente porque os torcedores não deram dois treinos na vida e se queixam nas redes sociais. Então, a torcida deu uma esfriada e uma eliminação na Copa do Brasil será a pá de cal da vez aí, definitiva, nessa campanha de sócio-torcedor. E como as coisas no Fluminense são mal planejadas, são feitas de qualquer maneira, o Fluminense vai para o jogo contra o Atlético Paranaense, outro jogo importante, cada jogo do Campeonato Brasileiro, cada ponto disputado é importantíssimo, com chance de perder e vai para a Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, com o mesmo treinador. E aí sim, caso ele seja derrotado e elimine o Fluminense, seja eliminado da Copa do Brasil, aí o Odaí será demitido. E o que mais nos assusta, tem um fantasma aí rondando, que você pensa, vai demitir o Odaí e as coisas vão mudar. Não vão mudar. Vão continuar do mesmo jeito e até piores. A única coisa que vai mudar é que a única chance de conquistarmos alguma coisa nesse ano, porque jogo de mata-mata cresce tua chance de conquistar alguma coisa mesmo com uma folha salarial menor, com rendimento menor, até com um elenco inferior, você pode ser campeão de uma Copa do Brasil. É possível, a gente já viu isso na história da própria Copa do Brasil. Claro, ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro, esquece. A chance até de chegar numa Libertadores é dificílima, mas Copa do Brasil é bem possível que o Fluminense consiga. Nunca sabe em jogo de mata-mata. É outra história, é outra competição. Mas aí sendo eliminado de uma Copa do Brasil, daí você vai continuar o Campeonato Brasileiro num desânimo total. Torcedor desanimando, só se torcedor sofrendo, né, para angariar mais torcedores nessa campanha. Aí você pensa, pô, o presidente vai trazer um treinador que vale a pena, pra gente poder ligar agora, poder lutar por uma vaga na Libertadores, no mínimo. As chances são enormes de pintar no Fluminense um treinador que seja completamente, que desagrade completamente a torcida tricolor. As chances são enormes. Se a gente buscar o histórico do Mário Bittencourt, principalmente quando ele foi vice de futebol em 2013, 2014, 2015, 2016, mais ou menos assim, de 14 até 16, na era, na gestão o Peter Simens, que ele era o vice de futebol, a gente vê umas aberrações aí, uns treinadores aí que eu vou te contar. O Mário tem, vamos dizer assim, o Mário tem um dedo podre pra treinador que eu nunca vi num vice de futebol. A coisa do Mário é complicada. É nível assim de Cristóvão, é Drubisky, foi leitoso, trouxe o Drubisky. Foi a mesma situação aí do Odair, é um treinador jovem, moderno, vamos trazer uma novidade. Foi a mesma história, a gente viu no que que deu. O nome do cidadão é Ricardo Drubisky, Cristóvão e outras figuraças que ele trouxe aí pra ser treinador do Fluminense. E não vai fugir disso aí, porque, como eu falei, pra ele treinador estrangeiro é uma moda que vai acabar, é uma modinha. Ele até desdenhou quando ele disse isso. E aí a gente vê a notícia de que o Barroca, que é amigo do Angione. Trabalhou com o Mário Bittencourt em 2014, no Fluminense. Foi funcionário, trabalhou lá na época que ele foi vice de futebol, o Barroca. Já se especulou em algum momento aí no Fluminense, nos corredores, o interesse do Fluminense de trazer o Barroca pra CETEG. Na época que o Fluminense estava à procura de um treinador pro lugar do Oswaldo de Oliveira. O Barroca não veio, daí veio o Odaí. Então a gente fica assustada. O Barroca foi demitido do Curitiba após perder para o Corinthians, nessa última rodada. Quatro rodadas do Campeonato Brasileiro sem vencer, seis rodadas na temporada sem vencer. Ele é amigo de longa data do Angione, que deixa a gente mais preocupado ainda. Se a gente tá aborrecido e tá doido pra ser livrador daí, pode vir coisa pior ainda. Pode vir um amigo do Angione, que é o Barroca. Olha só a união, vamos dizer assim, do Angione com o Barroca. Só pra citar um exemplo. Ele é amigo de longa data do Angione e do Mário também. Desde 2014, como eu falei, quando a gente trabalhava junto. O Barroca trabalhou com o Angione no Bahia em 2011 e foi auxiliado o Rogério Lourenço lá na época. Depois o Barroca foi efetivado como técnico na beirada do campo, lá no Bahia. O Angione efetivou ele como treinador. Ele ficou um período até o Bahia contratar um novo treinador. Daí foi o Angione que deu a primeira oportunidade pro Barroca. Olha o perigo que tá andando aí. Barroca tá sem emprego. E o Barroca e o Angione trabalharam ainda no período fluminense aí de 2014. Em 2014 os dois também trabalharam juntos no Tricolor quando o vice de futebol era o Mário Bittencourt. E nesse momento, o que o Mário Bittencourt é, além de presidente do Fluminense? É vice de futebol. Ele afastou o Celso Baus e assumiu mais essa função no Fluminense. Abraçando tudo, ele tirou uma vidraça, que era o Celso Baus, porque agora ele poderia muito bem botar a culpa no Celso. É o Celso que escolheu o treinador, foi o Celso fez isso, fez aquilo. Não, mas agora é tudo contigo, agora é tudo com o Mário, a responsabilidade é toda dele. E a gente tem que, infelizmente, esperar o Fluminense ser eliminado de uma Copa do Brasil, que será trágico, será triste e angustiante pra torcida do Tricolor, mais uma eliminação, mais um prejuízo financeiro, pra gente poder ter o alívio de ter de se livrar do comando técnico do Odair, que até esse momento não acrescentou nada ao nosso Tricolor. Desde 2014, o Mário trabalha com o Angione. Há quanto tempo o Angione fica rondando aí, o Fluminense? O Angione que é outro, que deveria há muito tempo já ter sido demitido do Fluminense e ainda não foi. Caso o Evanilson, Daniel, que estava jogando lá no Bahia, também saiu praticamente de graça do Fluminense. Então, vários erros que o Angione tem cometido, prejuízos financeiros com essa saída gratuita de jogadores importantíssimos da base aí no Fluminense e o Angione continua. Por quê? O Fluminense se tornou um clube de amigos, de parceiros. Então, a chance do Fluminense perder o Figueirense, ser eliminado por Figueirense aqui no Maracanã, no campo neutro, sem a presença da torcida, tendo que fazer resultado e sem ter um ataque efetivo, sem jogadores de lado ofensivo, como o Odair monta o seu time titular, as chances do Fluminense ser eliminado são grandes. E as chances de aparecer um amigo do Angione como treinador do Fluminense são maiores ainda, como eu falei para vocês. Começa a se tornar um clube de amigos e dane-se o torcedor. Eles estão nem aí para mim e para você. Aí não vai trazer um treinador estrangeiro, não vai trazer um treinador brasileiro que possa trazer algo de bom, com histórico do tamanho, no mínimo, que se aproxime do tamanho que é o Fluminense. Vai trazer aí o Ricardo Drubsk, como ele trouxe em 2014, vai trazer o Cristóvão na vida, vai trazer o, como ele trouxe o Odair dessa vez, vai trazer o Barroca. Nunca se sabe. Para piorar, o Barroca está sem emprego, dando mole aí. E a gente que se lasque. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa aí um joinha, se inscreva no canal. Obrigado e volte sempre. Olha, vídeos diários, dois vídeos por dia, sempre falando do Fluminense. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Flui! E aí Amém.